Você tem problema de obstipação e não sabe como tratar? Eu tenho uma dica maravilhosa e você vai conseguir tratar. Aquela barriga inchada. Então, o que você vai precisar? Chia hidratada já, que você pode guardar dentro do frigorífico. Curcuma, própolis, mel e limão. O que você vai fazer? Deixar já tudo isso preparado. Mas antes você vai me seguir aqui no Instagram, porque eu tenho dicas todos os dias aqui, daquelas maravilhosas até mesmo para tratar a gordura, flanco, entre outras coisas. Todos os dias da noite, o que você vai fazer? Pegar aquela chia que está hidratada, colocar uma colher de café aqui de curcuma, cinco gotinhas de própolis, cinco gotinhas de limão, uma colher de mel, mexer tudo isso e tomar. À noite e antes de dormir, e com um copo bem grande de água. E todos os dias de manhã. O que vai acontecer, que vai ajudar, tanto em jejum e à noite, trabalhar no seu...